Pelo menos, já tem uns oito meses aí que a Polícia Civil tá investigando um grupo criminoso. Esse grupo roubava cargas em cidades da nossa região e hoje, dois dos quatro integrantes da quadrilha foram presos, tá? Esse que você tá vendo aí é um deles, que já tinha passagem na polícia por roubo a banco. Tava dormindo em casa quando a polícia chegou, a gente preparou uma reportagem. Eu fui lá na delegacia hoje pela manhã, na sede da DIC, conversar com o delegado Murilo Batalha, um responsável por estar à frente dessas investigações. Vamos assistir. A Divisão de Investigação Criminal investigava uma quadrilha especializada em roubo de cargas desde o ano passado. Essa imagem foi feita no dia em que os policiais recuperaram uma grande quantidade de mercadorias roubadas. No dia do assalto, a quadrilha rendeu o motorista que transportava os produtos e o colocou dentro do porta-malas de um carro. E em novembro, eles se especializaram ali em roubo de cargas de luxo, de alto valor. Então, eles planejaram o roubo de uma carga de relógios e aparelhos telefônicos. Essa carga avaliada em quase um milhão de reais, 800 e poucos mil reais. E aí, eles planejaram esse roubo que ocorreu no começo de novembro. Na parte da tarde, plena luz do dia, eles abordaram um motorista de uma Fiorino. Eles emparelharam dois veículos, mandaram a vítima encostar o carro no acostamento, a Fiorino. Colocaram a vítima no porta-malas de um automóvel deles e aí foram até o bairro do Vila Nova. O roubo teria acontecido no Distrito Industrial e aí eles rumaram para o Vila Nova para fazer o transbordo dessa carga. Os investigadores identificaram os principais envolvidos no roubo. Pelas investigações, a gente já sabe que é uma quadrilha especializada, né? Criminosos já altamente perigosos, já possuíam uma extensa ficha criminal, possuem passagens por roubos, extorsões mediante sequestro. Um deles era procurado pela Polícia Civil de Minas Gerais por roubo a banco. Então, assim, são criminosos especializados. A gente tem plena convicção de que houve, eles receberam algumas informações privilegiadas aí para a prática desse roubo de carga. Um dos presos na operação é procurado da Polícia desde o ano de 2015 por assalto a banco. Leonilson dos Santos tem 49 anos. Quando os policiais chegaram na casa dele, ele estava dormindo e não reagiu à prisão. A Polícia identificou já até o momento quatro pessoas, quatro criminosos, né? Extremamente perigosos. Na manhã de hoje, dois já foram detidos, já foram trazidos aqui para a Dica de Joinville, interrogados. Foram encaminhados ao presídio regional de Joinville e a polícia segue na caça de outros dois aí. Até o final do dia, até o final da semana, com certeza serão presos também.